5 de outubro de 1961, estreia nos cinemas uma comédia romântica que marcaria principalmente a história da moda e claro do cinema também, hoje nós vamos falar de bonequinha de luxo e os looks que ficaram para a história da moda Bora descomplicar? Foi no dia 5 de outubro de 1961 que estreou esse filme Breakfast at Tiffany's, em português bonequinha de luxo A história é baseada num romance de Truman Capote que fala justamente da vida mundana nova-iorquina naquele tempo que Nova York já fervilhava em especial porque nos anos 60 Nova York passa a ter todo o olhar da crítica de arte com o neo-expressionismo americano no papel de protagonista Audrey Hepburn na realidade essa atriz principal era para ter sido Marilyn Monroe e olha teria ficado completamente diferente acho até que teria sido outra história A história começa assim, Holly Golightly, que é a personagem de Audrey, ela vive num drama entre a estabilidade e a liberdade e quando ela tem o que ela chama de Mean Red, que é tipo, sabe, uma angolia assim, uma raiva ela vai justamente para a vitrine da Tiffany, isso mesmo, Tiffany joalheria e lá ela se acalma, ela diz até que é o melhor café da manhã que tem e é aí que aparece no início do filme ela, linda, maravilhosa, num look Givenchy e a gente sem perceber, a gente fica vidrado, olhando para esse vestido maravilhoso que é um vestido, sabe aqueles vestidos assim, não tem muita coisa? então, ele é sem manga ele tem um decote atrás, não profundo, trabalhado geometricamente assinatura Givenchy, ou seja, supra-sumo de elegância aliás, todo figurino vai acompanhar esse momento, os momentos psicológicos da personagem e vai ser sempre nessa narrativa do que a gente chama de Effortless Chic entendeu, o que é Effortless Chic? gente, é isso aqui mais ou menos, olha não tem muito esforço, é chic sem esforço um look minimalista, vão ser esses looks minimalistas que vão ficar no imaginário coletivo de todas as mulheres e que invadem a nossa lembrança até os dias atuais a moda teve um papel essencial nesse enredo e por trás dos bastidores, a figurinista da Paramount, Edith Head aqui até a foto das duas discutindo a Edith Head tenta impor pra Audrey o que a Audrey deve vestir e a Audrey, já apaixonada por Givenchy diz delicadamente que ela sabe que ele cai bem porque a Audrey tinha essa coisa até o próprio Givenchy dizia ela colocava a roupa e ela dava uma mexidinha e pronto, aquilo ficava bem nela caía bem que aliás é uma coisa muito difícil né gente, você saber o que lhe cai bem é um exercício e tanto a feminilidade comunicada por meio de cores também muito básicas preto, branco e bege com algumas exceções sendo uma delas em coral outra em rosa e outra, bom, vamos ver aqui très distinguer a touch of claws expressões que ela, a Audrey usa no filme justamente pra chamar a atenção da elegância também ela fala how do I look? perguntando como eu estou né, como eu estou parecendo como estou é como a gente fala em português então, ela vai sempre chamar a atenção pro look pro visual um visual muito bem trabalhado como por exemplo no momento que ela vamos dizer que eu me perdi aqui olha très distingue how do I look? how do I look? o vestido um pretinho básico mas o chapéu com as abas largas e caídas é Givenchy mais uma vez o colar de pérolas o óculos tartaruga modelo Wayfarer da Ray-Ban as luvas longas em cetim a piteira longa também todos esses elementos vão colaborar pra dar aquele toque de moda e sofisticação na personagem Holly é uma anti-heroína como eu falei ela fica o drama psicológico ela fica entre a liberdade e a estabilidade ela procura um marido rico mas ao mesmo tempo ela quer ser livre e talvez a liberdade seja dada pela estabilidade ou a estabilidade vai tomar toda a liberdade que ela sonha e nesse momento quando ela sugere ai e se a gente fizesse um dia que a gente pudesse ir a todos os lugares que a gente nunca vai é nesse momento que surge a cor um casaco coral com uma gola funil e o casaco se vocês observarem ele é acinturado com um chapéu marrom quer dizer tudo colabora pra alongar a silhueta e esse é um momento feliz é um momento relaxado solto que ela vai passear com o amigo dela inclusive vão a Tiffany e um detalhe que eu esqueci de mostrar a bolsa uma bolsa simples preta com correntes douradas olha como o que chama atenção aqui é a corrente dourada mais uma vez segurada na mão alonga a silhueta pronto mais uma cor ligada ao psicológico Audrey está chegando da festa veste um conjunto rosa rosa uma cor infantil porque justamente nesse momento ela passa por um um ápice psicológico que é um ataque de nervos e aí o ataque de nervos ela deita na cama e ela infantiliza fica pequenininha rosa uma cor o Eril o universo das emoções a fragilidade o não revelado é no íntimo é em casa que a gente se veste à vontade a gente tira todas as máscaras e então a personagem pega um violão e canta canta a música que ganhou melhor música o Oscar de melhor música em 1961 Moon River aliás se vocês procurarem no Spotify tem com a voz dela ela cantando Moon River mas o look lenço na cabeça um moletom cinza calça jeans à vontade despojada de qualquer máscara de qualquer construção de identidade que por outro lado é uma construção de imagem que é um personagem a Audrey ficou muito feliz e foi uma das exigências dela cantar nesse filme porque em My Fair Lady os produtores acharam que ela não era adequada para cantar e aí contrataram Julie Andrews para cantar todas as partes dela o que deixou ela muito chateada e ela falou que jamais isso ia acontecer de novo portanto em Moon River a voz é de Audrey Hepburn falando em imagem construída é muito importante observar no filme toda a parte da cabeça para alongar o rosto e ganhar mais altura ainda toda a parte da cabeça vem trabalhada especialmente a parte frontal que leva para os olhos de Audrey que como o Givenchy dizia ela tinha olhos de cervo veado e ela aqueles olhinhos assim pedindo dóceis lindos outro momento ela vai colocar que é a foto mais icônica do filme ela está com um broche sempre vai ter alguma coisa que dê volume e altura na cabeça e que também aumente o rosto alongue o rosto então essa é mais uma sacada muito boa de trabalhar ah uma delas chega a ser quando ela acorda ela usa sempre uma máscara azul turquesa com detalhes em dourado e aí ela põe a máscara aqui também fazendo as vezes de um chapéu então são truques que vale a pena observar e são muito divertidos de moda durante o filme Audrey levou milhares de mulheres ao cinema e encorajou várias mulheres a buscarem sua felicidade que a felicidade as vezes pode ser encontrada também com liberdade eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e aproveitem os looks que são lindos beijo gente esqueci de falar uma coisa que é a felicidade você alcança uma das coisas muito importantes que a Audrey sempre perseguiu é que você alcança felicidade indo de encontro a sua identidade pessoal e a sua identidade pessoal tem muito a ver com a sua forma de vestir se você esconde ou se você demonstra mas você não deve ter medo isso que a Audrey encorajava a gente nesse filme eu vou ficando por aqui mas se você ainda não me segue no Instagram é me siga é descomplicando a moda underline oficial MT Laudaris e no TikTok TT Laudaris e aí você aproveita já dá seu like curte compartilha com seus amigos e escreve aqui TT me conta o que você acha da Audrey Hepburn você curte o estilo dela? eu quero saber beijo Tchau